Vamos voltar pra Jataizinho pra falar do reservatório que acabou se rompendo durante a madrugada, de terça pra quarta. A imagem impressionante, né? Que mostra a força da água. Veio com tudo ali, ó. Destruiu três casas, arrastou carros. O negócio foi feio por lá. Vamos chamar o Wesley Lemos, que está lá no local, na cidade de Jataizinho, acompanhando os trabalhos. E sem previsão de volta da água pra torneira, Wesley? Pois é, Parra, a empresa, então, ela acredita que vai conseguir restabilizar o fornecimento de água ainda hoje, aqui na cidade de Jataizinho. Nós aqui, ao lado, então, deste reservatório que foi rompido, conseguimos perceber qual foi a destruição. E hoje, né, Parra, estamos mostrando aqui quais são as consequências para os moradores de toda a cidade, que tem mais de 12 mil habitantes. Nas imagens, então, do Leandro Piva, vocês vão acompanhando a estrutura que existia, então, uma espécie de caixa d'água de concreto aqui na Rua Piquiri, no centro de Jataizinho. E essa estrutura se rompeu, então, na madrugada de ontem. E um milhão, duzentos mil litros de água vazaram, então, dessa estrutura. E, claro, desceram rua abaixo. E logo ao lado, então, a primeira casa totalmente destruída, dois carros, né, que foram atingidos. E os moradores precisaram sair desta residência. O detalhe, viu, Parra, é que esses moradores estão em casas de familiares aqui da região. E aguardam, então, a prefeitura para poder... A prefeitura deve ceder as casas para esses moradores passarem um tempo até que uma reforma seja realizada aqui nesses locais. Hoje, também, a SAAI emitiu uma nota dizendo como está o restabelecimento da água aqui na cidade. Neste momento, os moradores estão recebendo a água em casa por meio de um caminhão-pipa. Dois caminhões estão trabalhando aqui no município. Eles vão, buscam água, então, em cidades da região, como Ibiporã, Jataizinho. E acabam entregando, então, na porta da casa dos moradores aqui de Jataizinho. Mas na nota que foi emitida na manhã de hoje sobre essa tragédia, a SAAI afirmou, então, que alguns bairros já tiveram o fornecimento de água parcialmente retomado. São os bairros, então, principalmente da região central. As vilas Frederico, Bernardes e Pavão, o Jardim Paraíso e o conjunto Stephanie Germano. Essa água será reestabilizada nas próximas horas. E nós também conversamos hoje com os moradores aqui de Jataizinho, que estão bem assustados com essa situação. Principalmente os moradores das casas que foram atingidas, né, Parra? Eles estão sem moradia neste momento, estão nas casas de familiares e aguardam algum posicionamento do poder público. A repórter Ana Contato conversou com diversos moradores e nós vamos ouvir agora aqui no BG. Acordei com o teado na cabeça e água para a boca. Afundando, afundando, afundando e afundando. E consegui sair, o marido ajudou e conseguimos sair por cima. E os vizinhos foram ajudar para tirar a gente lá do fundo, que a gente conseguiu sair. O quarto que foi destruído é da minha neta. Ainda bem que ela não estava, menina, porque era para ter acontecido uma tragédia. Ela estava dormindo? Ela estava dormindo na sala com a mãe dela, porque eles dormiram para assistir televisão. Enfim, ficaram dormindo por causa da chuva. Ela falou, ah, não vou ponhar a menina no quarto, não. E não ponhou, mas na hora que uma hora da manhã ela escutou tudo isso, essa tragédia. Susto muito grande por parte dos moradores, né? Imagina, gente, você ficar com isso, com a imagem que viralizou, né? E o trabalho do pessoal da SAAI tentando restabelecer o abastecimento de água. Tá, ok. Essa sonora que a gente ouviu da moradora de ontem, falando, vou ouvir a de hoje, feita pela Ana Contato, hoje pela manhã, na cidade de Jataizinho. Roda aí, pessoal. Na parte de dentro tem, que é o reservatório que eu tenho a caixa, né? Aí, para beber, cozinhar, eu tenho. Para lavar louça, eu tenho. Mas para lavar roupa, quintal, eu já não tenho. E água para beber, para cozinhar, como é que está? Então, ontem à noite, meu vizinho teve que acordar eu para eu conseguir pegar a água do caminhão pipa. Porque senão hoje não estaria sem água. Ainda bem que ele me chamou, porque senão a gente agora não teria. Não tem de onde pegar essa água aqui e a gente pega ali daquela coisinha que desce ali. Mas não pode tomar banho, porque é cheio de lodo. Ontem a gente tomou banho com a água da chuva. A sorte que Deus mandou, né? Mandou a água da chuva bastante, a gente colocou os baldes e a gente conseguiu para a descarga, né? E agora a louça está lá, debaixo da pia, tudo dentro da bacia. A gente não sabe quando que chega, né? Então, a gente tem que carregar, tem que ir buscar para fazer o café. Que cena da moradora, hein? Com as garrafas pet ali na mão. E como ela falou, choveu ontem. Deu para coletar um pouquinho de água para poder se virar com o que pode. Que situação para os moradores, hein? O Wesley, está difícil a situação dos moradores de Jataizinho. E como você falou, sem uma previsão exata de quando a água volta para a torneira. Ainda não temos, viu, Parra? E o detalhe é o seguinte, a população está improvisando como pode, né? Com a água da chuva, assim por diante. E caminhões pipa também estão trabalhando aqui no município. O movimento é intenso, viu, Parra? São pelo menos dois caminhões rodando a cidade a todo momento. Esses caminhões vão em cidades aqui da região, como Ibiporã, também Santa Cecília do Pavão. Enfim, para poder pegar água potável e trazer para esses moradores aqui da cidade de Jataizinho. A movimentação é intensa e o trabalho também agora fica, né, Parra? De rescaldo, né? Afinal, pelo menos três famílias foram atingidas com os escombros dessa estrutura que foi rompida, então, por 1 milhão e 200 mil litros de água. E as casas ficaram, então, em condições precárias. Neste momento, as famílias não podem entrar, como, por exemplo, essa casa aqui que nós estamos em frente, né? Tem dois carros aqui embaixo dessa estrutura de concreto. Também a casa está totalmente destruída, né? O telhado, enfim, os moradores não podem entrar neste local neste momento. Por enquanto, viu, Parra? A informação que nós temos é que esses moradores estão, então, em casas de familiares. Mas eles aguardam um posicionamento por parte da Prefeitura de Jataizinho, que já se comprometeu também em realizar aí um subsídio de aluguel para esses moradores, para eles ficarem em outras residências até que uma reforma seja realizada aqui neste local. Inclusive, Parra, a informação que nós temos também é que engenheiros devem vir até o local. Um laudo técnico será preparado também para saber qual seria a causa desse rompimento. A principal suspeita é que a chuva arada, então, nos últimos dias, o grande volume de água e a estrutura não teria, então, não teria conseguido segurar esse volume de água e, por isso, se rompeu. Mas também alguns moradores relataram que algumas paredes já estavam rachando, estavam com infiltração da estrutura, que é uma espécie de caixa d'água de concreto que fica aqui na sede da empresa, bem no centro de Jataizinho, na Rua Piquiri. E agora essa investigação será realizada para saber qual foi a verdadeira causa. Esses engenheiros também vão realizar o laudo técnico para saber se as casas dessas famílias têm condições, por exemplo, de reforma ou não, né? Ou se elas devem passar muito tempo em outro local e a estrutura terá que ser demolida. Nós conversamos também com a Defesa Civil de Jataizinho, que tem mais detalhes sobre tudo o que está acontecendo aqui no município. Realmente, são dois dias já de muita preocupação dos moradores aqui em Jataizinho e o trabalho não para. É caminhão-pipa para cima, caminhão-pipa para baixo, todo mundo aqui com água recebendo na porta de casa. A Defesa Civil também está bem desesperada. Neste momento, Parra, chega mais um caminhão-pipa para você ter ideia. Neste momento que eu estou falando aqui com vocês no Balanço Geral, pelo menos três caminhões-pipa já passaram somente aqui nesta rua que a gente está, então, aqui no centro de Jataizinho. Vamos ouvir a Defesa Civil, que tem mais detalhes sobre tudo o que está acontecendo aqui na cidade. Também conversou com a repórter Ana Contato e nós vamos ouvir agora. A equipe do Saia, que trabalhou pelo menos até umas três da manhã para conseguir fazer todo o restabelecimento das conexões aqui mesmo próximo, né? E também para começar a atividade da produção de água. Praticamente cinco bairros aqui próximos do centro da cidade já foi totalmente restabelecido. Então, até o final da tarde, pelo menos parcial ou total para o fornecimento de água para todo o município. Bom, previsão então de que no fim da tarde possa voltar. Essas imagens aéreas feitas pelo Altair Júnior mostram a dimensão do problema. Daqui a pouco vou trazer para você uma reportagem incompleta feita pela Ana Contato, pelo Juninho, hoje pela manhã em Jataizinho. Imagens aéreas para mim, aqui do Altair Júnior, que hoje pela manhã esteve junto com a Ana Contato, mostrando a situação ali de Jataizinho. Rapaz, que coisa, hein? Problema em Bandeirantes, problema em Sertanópolis, Jataizinho. Londrina com rachadura na 445, o negócio está feio, hein? Isso aqui era o reservatório, ó. Era enorme a estrutura. Pelo alto dá para a gente ter uma dimensão, ó. Olha só. Repara na imagem, ó. Aqui o muro que caiu, ó. Olha o tamanho que era esse reservatório. Um milhão e duzentos mil litros d'água. A parede veio abaixo, a lateral, e parte do teto também. Aí veio aquela aguaceira que a gente viu na câmera de segurança. Reportagem agora mostrando para vocês como é que estava a situação hoje pela manhã em Jataizinho. Roda. Eu fecho os olhos e volta tudo de novo. Agora que começou a cair a ficha. Um dia depois da tragédia, é difícil esquecer do terror de minutos que se transformaram em horas. A Regina morava na casa que ficava bem ao lado do reservatório da SAI, que arrebentou. O que antes era lar, foi reduzido a escombros. 46 anos a gente tem aqui. Eu moro nessa casa que tem 20 anos, mas eu morei minha vida, fui criada, cresci aqui com a minha mãe, né? A casa da Regina e da mãe dela foram as mais prejudicadas pelo rompimento do reservatório. A cozinha, os quartos, tudo ficou destruído. Os dois carros que estavam na garagem foram os primeiros atingidos pela enxurrada. Um deles era do seu Maurílio. É uma BMW que tem 30 anos, é uma relíquia que existe esses encontros de carros antigos. É um carro que eu adquiri aí e, na verdade, eu guardava aqui na Regina, porque a Regina é a mesma coisa se fosse minha irmã. Mas, infelizmente, como se disse, se tornou aí, vai virar um ferro velho, né? O carro era avaliado em 100 mil reais. Apesar do prejuízo, ele se conforta pelo fato da tragédia não ter sido ainda maior. Aqui, na verdade, foi uma lanchonete, a gente se encontrava aqui quase todo dia de tarde. Muitas vezes a gente fez aniversário aqui e aí a gente já encomendava as bebidas, a gente pegava aqui e já se reuniu mais de 100 pessoas. Final de ano, Natal, Véspera de Ano Novo, Ano Novo, Véspera de Natal, tinha mais de 50 pessoas aqui. Inclusive, eu passei várias com a minha família, todo mundo aqui. E, graças a Deus, não aconteceu essa tragédia que aconteceu aí agora de quarta-feira, né? Nessa quinta-feira, toda a cidade sentia os reflexos da madrugada anterior. As torneiras amanheceram secas em Jataisinho. A sorte da dona Neuza foi a caixa d'água cheia. Na parte de dentro tem, que é o reservatório que eu tenho a caixa, né? Aí, pra beber, cozinhar, eu tenho. Pra lavar louça, eu tenho. Mas pra lavar roupa, quintal, eu já não tenho. A Jerusa tem dois filhos e está grávida do terceiro. Na casa dela, o jeito foi abastecer dois tambores com a água que mina na porta de casa. A gente usa pra jogar na patente, né? Pra necessidade, pra limpar a casa, pra até tomar banho, dar banho nas crianças, porque não tenho água. Aí a gente usa pra essas coisas. Já a dona Irene preferiu ir a pé até a companhia de abastecimento de água com garrafas PET. A gente não tem a caixa d'água, né? Então tem que... Ontem a gente tomou banho com a água da chuva. A sorte que Deus mandou, né? Mandou a água da chuva bastante. A gente colocou os baldes e a gente conseguiu pra descarga, né? E agora a louça tá lá debaixo da pia, tudo na bacia. A gente não sabe quando que chega, né? Então a gente tem que carregar, tem que ir buscar pra fazer o café. A netinha Ana Clara, que está sem aula, ajudou a avó a carregar as garrafas. A prefeitura suspendeu as aulas em todas as escolas do município na quarta-feira à tarde e durante toda a quinta-feira. Os funcionários da SAAI trabalharam durante a madrugada pra tentar restabelecer o fornecimento de água. Eles já conseguiram fazer isso em cinco bairros da região central da cidade. Agora, esperam a chegada de novas peças e maquinários para tentar concluir o serviço. Praticamente cinco bairros aqui próximos do centro da cidade já foi totalmente restabelecido ao fornecimento de água pro município. Então a gente já tá fazendo uma programação pra que agora, próximo do almoço, a gente interrompa a produção e também o fornecimento pra que a gente faça todos os ajustes finais então até o final da tarde, pelo menos parcial ou total pro fornecimento de água pra todo município. A Defesa Civil também trabalha para prestar assistência às famílias mais atingidas, como a da Regina. Vamos ofertar o benefício do aluguel social, né? Então a gente tá fazendo esses ajustes pra ou uma casa ou mesmo um apartamento, isso ainda tá sendo negociado com tanto o jurídico do Serviço Autônomo de Água e Esgoto quanto da Prefeitura. Por enquanto, a dona de casa nem consegue pensar em se mudar. A única preocupação é com a mãe dela, que quebrou o fêmur na hora da enxurrada e está internada na Santa Casa de Londrina. A única coisa que eu penso é na minha mãe que tá internada, na recuperação dela, porque ela já tinha problema nas pernas, já andava de andador, né? Tem 70 anos, né? Teve uma luxação de bacia, quebrou o fêmur, esperando uma cirurgia, a gente nem sabe como que se volta a andar ou não, né? Então agora o momento, a minha única preocupação é a cirurgia e a recuperação da minha mãe. Isso aqui depois a gente vê. Para alguns moradores de Jataizinho, todo esse sofrimento poderia ser evitado. E esse vazamento já vem em anos. Inclusive, no mês de fevereiro agora, esvaziaram aqui, dizem que fizeram a limpeza, dizem que o engenheiro veio aí, dizem que não tinha problema nenhum. Isso é o que a gente ouviu do SAAI. Mas, infelizmente, se não tinha problema nenhum, não poderia ter acontecido essa tragédia, né? Então vamos aguardar aí o que vai ser revelado, o que realmente aconteceu, porque dizem que vai ser feita uma vistoria, né? É, os engenheiros prometeram que vão para o local, o próprio prefeito garantiu isso para poder avaliar a situação. O fato é que arrebentou com três casos ali, a prefeitura vai ter que ressarcir esses moradores, vai ter que reconstruir o reservatório e a prioridade, no momento, é restabelecer o fornecimento de água. A previsão é de fim da tarde e comecinho da noite. O pessoal está trabalhando de forma incessante lá para conseguir restabelecer esse serviço. Isso é claro que o Cidade Aleta vai acompanhar também a partir das seis da tarde.